Vamos lá fazer review do Cheaters. Esse jogo aqui não é, perdeu? Não, esse jogo aqui não é com o meu cu deles, pô. Não tem um, nem teve jogo isso aqui. Isso aqui foi. Cara, isso aqui... Por incrível que parece, foi Miss Communication, tá ligado? O Graviter não ouviu o Aegis, que o Aegis ele tava roubando o Red. E de novo, guys, de novo. Essa wave do mid, ela não importa. Porque não é como se os caras fossem pegar alguma coisa aqui, tá ligado? Essa wave aqui, guys, ela não importa. Por que que ela não importa? Porque se os caras vão pro Baron, a gente vê, e eles não tem dano o suficiente pra terminar Baron, e o Mordecais tá sem TP no bot, tá? Então, o Giggle tá puxando top e o Giggle tem TP. Se a gente quisesse muito fightar por essa wave, a gente teria que fightar por ela pra pegar algum objetivo, né? A gente ia pegar o Drago, mas a gente já tinha o Drago e o Inib do bot, então ela não importa. Porque importa muito mais a gente puxar o top do que tá fightando pela sua wave no mid. Então, a gente ia pra esse Drago aqui, e essa wave do mid, o Giggle ia voltar por aqui, recolher ela por aqui, e dar TP aqui, né? Caso tenha fight. O Giggle ia vir pra cá, recolher essa wave que tá chegando. Então, a gente iria tá no lugar, com visão, que a gente tinha visão aqui, 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 e o Giggle ia voltar pra recolher mid. Então, foda-se! A pressão no River é muito melhor. Foda-se! O Gravita ter entrado aqui foi miscommunication, de não ter ouvido o Aegis querer ir pro Red, enquanto o Gravita queria fightar mid. Então, isso foi uma micro decisão que fodeu algo que já tava acertado. Eu tô aqui atrás porque eu não quero mais fightar. Aí, a gente anda pra frente, e a gente targetou o Nautilus, e acabou alinando, achando que o Aegis tava perto, mas o Aegis não tava. Isso aqui não foi o problema. Foda-se! Dificultou um pouco o game? Dificultou, porque os caras pegam o terceiro Dragon, e eles não deveriam pegar. Mas isso aqui não foi o problema. O problema foi a última fight. Tá ligado? Foi a última fight. Esse momento de jogo, meu, eu tenho o quê? Três itens. Eu tenho três itens, o cara tem dois, eu acho. É, o cara tem dois, eu tenho três. Dragon Respawn. Se você aperta a tab nesse jogo aqui, e você vê em questão de itens, a gente vai ganhar 100%, porque o Aegis tá gigantesco. E eu falei, a Aegis é preciso de uma QSS, caso o Mother Kizer te útil, é o único jeito da gente perder a fight. Mas foi lá, deu B, pegou a QSS. Tristana tava à base, enquanto a gente tava puxando o Ave do mid pro Dragon, né? O Dragon Respawn não, nem 10 segundos, guys, a gente pegou o Ave do mid, sem os caras poder tradear. Porque era uma soa e eles iriam fightar. Tem trap aqui, trap aqui, visão, visão aqui, né? Tá todo mundo no flanco. Se a gente deixa os caras dar face check ou vai fazer o Dragon agora, o Dragon toma e queda. Mas também tem a opção da gente querer fightar. Só que como é que você fight essa situação aqui, guys? Ninguém deles tava dando face check e não tinha nem um Wave. A gente tinha visão aqui, visão aqui, então a gente saberia do flanco deles, né? É só ir pro Dragon e fazer o Dragon também. Mas como a gente queria fightar, estava confiante de que a gente iria ganhar, era muito melhor da gente fightar. Realmente, você for prestar atenção em item, a gente vai ganhar. Porque a gente tem condições de fightar aqui com todas as spells ups. O Jojo saiu da Bush. E isso aqui fez a gente perder. Porque quando esse cara entra aqui, se esse cara entra, ele tem que estar no range do Galio. Olha onde o Aegis está. Pra tu ter ideia, que o Aegis nem queria fightar, tá ligado? O Aegis nem queria fightar. Aqui o Aegis não queria fightar. Porque o Aegis veio pingar aqui até. No momento que engajou, ele não deu follow up. E só eu tenho follow up. Só eu, só eu. Ninguém foi com o Jojo, ninguém. Não teve o ult do Galio. Não teve o Aegis usando a Smoke. Não teve ninguém em cima dele. O que já foi uma fight totalmente ruim. Porque a gente deveria fightar pra cá. Do que aqui. O que eu achei ruim dessa situação ter acontecido foi que a gente não teve paciência o suficiente pra chancar os caras e depois voltar. Porque a gente tinha total ciência de que a gente fightando em dois tempos sempre seria melhor pra nós. Porque eu sou um Jin, né? Sou um Jin. Quando esse Nautilus pisou aqui a nossa comunicação foi ó, ó e fomos. Foi isso. Foi literalmente isso. Foi literalmente e fomos. Tá ligado? Eu stunei dando follow up no cara. O Aegis não tava. O Gigo entrou. Entrou todo fudido. Foi lutado pelo Mordekaiser. O Gigo teve um unlock do caralho. Aqui. Prestem atenção no Gigo. Ele tá batendo no cara. Quando o Gigo vai sair do cara ele é puxado. E aí ele toma play. Tá ligado? Se o Gigo ele compra tempo aqui agora porque o Mordekaiser tá sem ult. E eu deixei a área meio low. Se vocês forem ver a área tá casquetando as minhas traps e eu tô dando dano nela pra que a fight seja mais fácil no after. E a gente tem total tipo, chance de ganhar a fight se o Gigo não vai pra frente. Porque como o Mordekaiser ultou o Gigo aqui o Gigo pode só atravessar a parede e ganhar tempo aqui. Todo mundo concorda com isso. Todo mundo tem ciência de que se o Gigo só comprar tempo a gente vai ganhar a fight. Mesmo ele estatando muito low. Beleza. Isso porque Galio tem ult e a Camille tem ult. Teria ult, né? E a Lili estaria aqui e o Aja tinha smoke. Mas já tá uma situação muito delicada. Já tá muito ruim, tá ligado? Aqui, eu de DIN. Se você é esse DIN agora e você tá ultando e você vê a fight desse jeito tu sabe que tu perdeu. Porque tá muito mais amplo você assistindo a fight, tá ligado? Só que tu não vai falar que tu vai perder essa hora, mano. Tu não vai falar, tá ligado? Aqui eu tava sentindo, mano. Tá muito ruim. Tá muito ruim. A minha bala passou reta porque o cara usou o Zônia. E a gente não conseguiu ganhar os Kermit, tá ligado? E foi aqui que deu o overgame. Aí muita gente fala mano, por que vocês não vão pra essa wave do mid? Ah, foda-se a wave do mid, cara. O problema tá aqui, velho. Tá aqui. Esse aqui é o problema. Porque o Dragon já vai respawnar daqui a dois secs, velho. É só ir pro Dragon. Legit, vai pro Dragon e faz o Dragon, velho. É só isso, velho. É só isso. A wave do mid que se foda ficar aqui também, velho. Tá ligado? Se foda ficar aqui. Vai pro Dragon, velho. Vai pro Dragon. Legit pro Dragon. Vai pro Dragon e fight nos flancos. Porque o GIGO ia ter chance de vir daqui ou daqui e o Galho ia estar em cima da Tristana. Ia dar certo, provavelmente. Mas como a gente é uns animais. Né? A gente é uns animais. Deu merda. Isso aqui me frustrou muito, tá? Isso aqui me frustrou muito. Muito, muito. muito.